Ao longo da minha vida pessoal e profissional, eu sempre lutei para que nós mulheres tivéssemos os mesmos direitos dos homens. Por que teria que ser diferente? Mas olha, eu enfrentei sim preconceito. Homens que achavam que eram superiores ou melhores porque eram homens. Bom, o mundo já foi muito mais machista do que é hoje, é bem verdade, mas ainda é. E ter que provar que a gente é competente, apesar de ser mulher, é ridículo. Mas infelizmente muitas de nós ainda precisa provar sim. Olha, já somos a maioria da população brasileira. Temos a capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo agora, não é não? Trabalhar com talento, ser mãe coruja, dona de casa cuidadosa, esposa amorosa. Bom, e a gente ainda tem que se cuidar, ficar em forma e tudo sem perder a graça, sem perder o humor. Não é fácil não, mas é uma delícia, não é? Porque a gente adora um desafio. Então, por que não comemorar esse dia em grande estilo? A gente merece. E vai ser uma honra estar lá no Jornal Nacional, no Dia Internacional da Mulher, com a Patrícia Poeta e com você. Até lá.